A gente começa com o espetáculo, às seis da tarde de hoje, no Sesc Termas de Prudente, o grupo Pão Doce de Teatro de Mossoró, Rio Grande do Norte, apresenta a peça teatral A Casa Tória Cadefunta, uma história do medroso Afrânio, que está prestes a se casar com a romântica Maria Flor. A entrada é de graça. A noiva finalmente está livre de sua promessa de encontrar o meu poder especial. Vai, 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 que eu parto pra outra. Agora que você vai, eu tô livre pra deixar na boca. Hoje à noite tem o penúltimo dia da FAPIG, a festa de peão de Guararapes, que é realizada no recinto de exposições. É o último dia do rodeio e com o show da dupla Gilberto Gilmar. A entrada é paga e os ingressos já estão à venda em diversos pontos da cidade. Me deixando só saudade e no meu peito ainda em pode. A vontade de ter você, só mais uma vez. E em Catanduva tem mais teatro. A partir das dez e meia da manhã deste domingo, tem a apresentação do espetáculo Jerônimo Show, que estará repleto de música e muita arte de circo. A entrada é franca. Quanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber. Às onze da manhã deste domingão tem show com o cantor da região Bruno Carvalho. No repertório, canções próprias de Lulu Santos e Raul Seixas. A entrada é de graça. Quando você ama alguém que não te quer. Quando há um outro homem, outra mulher. Ouvindo o mar de Itapuã, fala que amor em Itapuã. Já às quatro da tarde de amanhã, o público do Sesc de Catanduva vai poder curtir o show a MPB de Adilson Rodrigues. Clássicos que embalam os amantes da boa música brasileira. A entrada é de graça. E por fim, amanhã em Birigui, o grupo Demônios da Garoa comemora seus 75 anos de existência com uma apresentação a partir das oito da noite na Praça Doutor Gama. Mais, 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 mais. Mais cá, ninguém, não. Mais com o 올otão, tchau!